Isso talvez ainda não esteja tão perceptível, ou alguns não querem enxergar os fatos. Mas, aos poucos, estamos perdendo parte da história dos videogames. Claro que 99% da culpa é das próprias empresas, ainda mais quando existem essas compras desenfreadas de estúdios, o que faz com que os direitos de estúdios altamente aclamados pelo público de jogadores caem em um limbo onde não sabemos o que será feito daqui para frente. E claro que as declarações mais recentes de Philip Tremblay, diretor de assinaturas da Ubisoft, deixam ainda mais preocupante o futuro dos videogames. Uma das coisas que vimos é que os jogadores estão acostumados, um pouco com o DVD, a ter e possuir sua coleção de seus jogos. Essa é a mudança de consumo que precisa acontecer. Eles se sentiram confortáveis em não possuir sua coleção de CDs ou DVDs. Isso é uma transformação. Isso tem sido um pouco mais lento para acontecer nos jogos. À medida que os jogadores se sentem mais confortáveis desse aspecto, você não perde seu progresso. Se você retomar o jogo em outro momento, seu arquivo de progresso ainda estará lá. Ele não foi excluído. Você não perde o que construiu no jogo ou seu envolvimento com o jogo. Portanto, trata-se de se sentir confortável em não ser dono do seu jogo. Ele completa sua fala dizendo que, à medida que as pessoas adotarem esse modelo, elas verão que esses jogos existirão, o serviço continuará e poderemos acessá-los quando quiser. Porém, quando a empresa deixar de existir, os jogos irão desaparecer. E aí, somos levados a outras duas coisas. Há quem diga que os emuladores são prejudiciais para a indústria. Há quem diga que a pirataria é muito pior. Mas o problema, e é até engraçado taxar isso como um problema, é que, na verdade, isso acaba sendo uma solução para que a gente preserve a história do videogame. Algo que eu já falei por aqui, nesse vídeo sobre a importância da emulação. E para ser notificado de mais vídeos como esse, se inscreve aí ativando o sininho. E eu volto a tocar nossa emulação porque foi exatamente a partir disso que consegui rejogar um dos diamantes da nossa indústria e, consequentemente, poder falar sobre uma das melhores mecânicas em um videogame. Eu não tenho dúvida de que Resident Evil 2, de 98, parece bastante diferente em comparação com os sofisticados valores de produção de seu remake. O jogo original tem uma dublase exagerada, os modelos de personagens do PS1 e o combate simplificado, no primeiro olhar, causa certa estranheza, ainda mais quando comparamos com as performances de captura de movimento, gráficos avançados e a melhor mecânica de tiro da série presente em seu remake. Ainda mais os videogames fazendo parte de uma indústria com uma abordagem bastante técnica, onde o foco das empresas sempre vai ser o de que a gente compre produtos novos anos e brilhantes, e por isso, muitas vezes, acabamos desprezando os jogos do passado ao esquecimento. E por mais que eu ache o remake de Resident Evil 2 maravilhoso, no entanto, a estrutura narrativa simplesmente não conseguiu reproduzir o que tivemos original. E isso tem a ver com um sistema chamado de Zappin, algo que já tinha no primeiro jogo, porém, foi melhorado para a sequência. Em Resident Evil, se escolhêssemos a campanha de Chris, em certos momentos teríamos Rebecca Chambers surgindo para nos auxiliar. Caso Jill fosse a campanha, Barry seria o auxílio durante a jogatina. No entanto, Barry não apareceria na campanha de Chris, assim como Rebecca não apareceria na campanha de Jill. No entanto, para Resident Evil 2, Hideki Kamiya quis dar um passo além, alterando a estrutura narrativa presente nas campanhas, já que, da mesma forma que o jogo de 96, seria possível escolher entre duas campanhas, uma com Leon e outra com Claire. O jogo original possuía dois CDs, algo que na época começou a se tornar normal, já que os jogos começaram a ficar maiores, como por exemplo, Final Fantasy VII possuía três CDs, já Metal Gear Solid também vinham com dois CDs. Só que ao invés de termos uma campanha em continuidade entre os CDs, o que tínhamos eram os lados diferentes dos personagens, sendo um reflexo da animação inicial do jogo, quando a dupla consegue escapar de um caminhão desgovernado, colidindo e explodindo em frente à delegacia de Raccoon City, onde um CD continha a campanha de Leon e o outro a campanha de Claire. Assim que foi decidido que iríamos refazer tudo, existia uma reunião com o Kamiya, e foi nessa altura que ele realmente decidiu a ideia do sistema Zappin, penso eu. No entanto, por algum tempo não sabíamos como fazer isso funcionar, então sugeri que seria possível usar os dados do cartão de memória para vincular as histórias e a partir daí partimos. Para dizer a verdade, na verdade eu me opus ao sistema de Zappin. Eu sabia o quanto seria trabalhoso tecer múltiplas narrativas, mas Kamiya não desistia. Isso é o que eu quero fazer em Resident Evil 2. Antes de seguir falando do sistema de Zappin, perceba que Sujimura cita a decisão de refazer todo o projeto para a sequência. Apenas um mês após o lançamento em Resident Evil de 1996, deu-se início a criação de uma continuação, Eideki Kamiya assumiu a direção do novo projeto, enquanto Shinji e Mikami ficam encarregados da produção. Esses dois visionários mergulharam em sua nova ideia, ansiosos por criar uma experiência de horror e sobrevivência aprimorado. Eles tinham grandes ideias para superar as expectativas dos fãs em relação ao novo jogo, mas sabiam que não seria uma tarefa fácil. Inicialmente, eles tinham três conceitos principais para aprimorar a sequência em relação ao original. Primeiramente, buscavam tornar o jogo mais dinâmico, sentido que o primeiro não alcançou todo o seu potencial nessa área. Em seguida, planejavam expandir consideravelmente o cenário de Raccoon City, visando ampliar a já cativante narrativa de Resident Evil. Por último, pretendiam incluir uma variedade mais ampla de fundos pré-renderizados altamente detalhados e impressionantes, proporcionando imagens ainda melhores que os da do jogo original. E por mais que Kamiya e Mikami tivessem todos os elementos essenciais para criar um grande jogo, suas visões artísticas divergiam. Inicialmente, Mikami desejava concluir toda a história de Resident Evil com a sequência antes de encarar outros projetos, não pretendendo prologar sua permanência na franquia. Kamiya discordava totalmente, pois sua ideia era desenvolver uma história mais extensa e complexa, visando expandir os temas centrais de Resident Evil e criar um universo mais abrangente. No fim, Mikami optou por recuar no desenvolvimento criativo do jogo, o considerando sem brilho e percebendo uma falta significativa na narrativa. Para ele, as mecânicas do jogo e a história simplesmente não se encaixava perfeitamente e acabou pedindo apenas para ser mantido informado sobre o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo entregou totalmente o controle à Kamiya. Durante o processo de desenvolvimento, o agora conhecido como Resident Evil 1.5 estava quase 80% concluído antes de ser totalmente descartado. Sujimura, um roteirista profissional, deu uma olhada nos cenários concluídos na versão 1.5. Na verdade, esse foi seu primeiro ponto de contato com o empreendimento. Quando ele os leu, ele disse, você provavelmente deveria reescrevê-los novamente. Resident Evil 1.5 estava cerca de 70% completo então. Decididos então em continuar com o projeto se baseando nas ideias de sujimura. Resident Evil 2 trazia então o sistema de zap melhorado, nos dando a oportunidade de vivenciar cenas a partir da perspectiva de diferentes personagens, desencandeando múltiplas rotas A e B. Na mesma entrevista para The Playstation Magazine, Mikami compartilha alguns insights sobre o processo um tanto quanto desafiador dessa mecânica. Ele revela que não foi uma tarefa fácil, e não apenas em termos de história, onde o sistema exigiu ajustes significativos na jogabilidade para garantir a harmonia entre as diversas rotas. Mesmo trajetos aparentemente simples, apresentavam várias abordagens, o que, segundo Mikami, adicionou uma camada adicional de complexidade. Um exemplo destacado por ele envolveu grandes quebra-cabeças. Resolver esses desafios de forma única poderia gerar diferenças na história, levando a necessidade de uma ordem na resolução. O dilema estava na inevitabilidade de sacrificar uma cronologia estrita de eventos, visto que ambos os personagens precisavam superar os desafios. Isso, por sua vez, levantava a possibilidade de ações realizadas na rota A e interferir na rota B, com uma eliminação de inimigos, criando obstáculos para o jogador. Diante desses desafios, Mikami expressou a ideia de tornar cada rota de personagem independente, uma sugestão que refletia sua visão inicial. No entanto, a implementação total dessa proposta mostrou-se inviável, o que, em teoria, poderia resultar em um projeto interminável, possivelmente exigindo inúmeros discos. Mas, apesar de tudo, Mikami expressa sua satisfação com o resultado alcançado, reconhecendo as limitações e desafios enfrentados durante o processo de criação do sistema Zapier. É por isso que a gente sempre fala por aqui que um videogame existir é um verdadeiro milagre, e ter essa perspectiva desses criadores oferece uma visão valiosa sobre as complexidades envolvidas na construção de narrativas em jogos, que acaba nos mostrando um equilíbrio delicado entre a visão ideal e as restrições existentes. Hoje em dia, eu me lembro com o carinho desse sistema e, pelo menos, não lembro de ter jogado nada que tenha esse tipo de mecânica no passado. Para você ter uma ideia, existem 9 elementos de jogo presentes em Resident Evil 2 que são mostrados através do Zapin, citando alguns deles. Se você fizer um esquema para ver Brad Vickers na área da delegacia e pegar a chave especial e desbloquear o armário de um lado A de uma campanha, também o se tornará acessivo no lado B. Se Marvin for morto no lado A, ele não aparecerá em B. Se for poupado no A, ele aparecerá em B. A questão do uso do cabo nesse sistema pode até alterar a dificuldade da área, já que, se for usado na campanha do lado A, o corredor permanecerá seguro nessa campanha, mas em B, os zumbis sairão pela janela. Se não for usado no lado A, todos os corredores serão perigosos em B. A presença do jacaré também é afetada. Se ele não for morto no desgosto no lado A, retornará em B. Se morto em A, ele não aparece mais. Então, o Zapin funciona assim. Você finaliza a campanha com o CD do Leon A. Automaticamente, ao seguir o CD da Claire, surgiu uma opção de campanha Claire B. E aí, você poderia traçar caminhos bem diferentes do que foi jogado na campanha do Leon. Claro que com o avanço tecnológico vimos coisas do tipo ou até melhor dos videogames conforme o tempo foi passando. Mas, como eu disse, eu nunca esqueci desse sistema e o quanto eu achava isso na época incrível. Mas pensando nisso hoje e pesquisando mais a fundo sobre todo o processo, eu acabo gostando ainda mais e dando muito mais valor ao tabar desses caras. Não ter acesso a um jogo como Resident Evil 2 é perder esse pedaço do desenvolvimento dos videogames. É perder histórias de superação dessas pessoas que lutavam para dar vida a ideias nada convencionais. O que continua no passado para hoje é que muitos devs ainda lutam para sobreviver em uma indústria predatória, insensível, onde o lucro é muito mais valioso que o talento em suas criações. Infelizmente, o que nos resta é guardar toda a experiência do passado em nossas memórias, mais, pelo menos até onde o nosso corpo nos permitir.